História, história, nada é, 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 Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água mineral, não é água que faz mal Eu quero água, me dá água Que não se quede assim, tá contigo Eu quero água, muita água Agora que não se quede um pouquinho Eu quero água, muita água Que não se quede assim, tá contigo Eu quero água, eu quero um pouquinho Eu quero água, muita água A vida é que eu espalhe, espalhe com a cana Espalhe com a mulher americana Que não se quede assim, tá contigo Eu quero água, muita água Que não se quede assim, tá contigo Eu quero água, muita água Eu quero água, muita água Que não se quede assim, tá contigo Eu quero água, muita água A vida é que não se quede assim, tá contigo Eu quero água, muita água A vida é que não se quede assim, tá contigo Eu quero água, muita água Que não se quede assim, tá contigo Não é pelo sol e o fogo se mata Não é pelo sol e fogo se mata Eu quero agora e pra mim dar uma Ela minha que não me deram新 michaelu sim Eu quero agora e pra mim dar uma Eu quero agora e pra mim dar uma Eu quero agora e pra mim dar uma Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água de sol, nem um poste de acó Não é água mineral, não é água que faz mal Não é água de sol, nem um poste de acó Cheio de sem água, viva, viva, viva Eu quero água, vida, água Ava que não se perde o copinho Eu quero água, vida, água Cheio de sem água, viva, viva, viva Eu quero água, viva, viva